Olá, gente, mais uma dica. Vou criar um evento aqui na minha agenda Google, vou adicionar o nome, sei lá, reunião, não, vou adicionar o nome médico. Vou estar no médico nesse dia, nesse horário, vou aqui colocar em mais opções. Ótimo. Você vai colocar todas as informações certinhas agora. Você vai ao médico, dependendo do médico, dependendo da sua especialidade, dependendo do que você queira, você não quer que as pessoas saibam que você está no médico ou o que você está fazendo. Então, é importante dar uma olhada nesses dois momentos aqui. O primeiro, se eu coloco ocupado, aqui vai aparecer que esse horário está ocupado. Se eu colocar livre, vai aparecer que o evento está marcado, mas nesse horário eu estou livre. De repente, alguém marcar uma outra coisa. Eu posso usar o livre, por exemplo, estou na escola estudando, mas eu estou livre. Se alguém quiser marcar uma reunião, se alguém quiser atualizar alguma coisa comigo. Então, eu vou botar ocupado no caso, porque eu vou estar no médico e não vou poder atender ninguém. E a visibilidade. Visibilidade padrão é que você colocou por formatação default na agenda. Público, todas as pessoas vão poder ver os detalhes da sua agenda. Eu vou botar no médico, cardiologista. E, particular, as pessoas verão que eu estou ocupado ou livre. Isso que está aparecendo aqui, os ocupados. E só eu vou ter acesso a essas informações. Então, dependendo do que for o evento, do que for o que está marcado na agenda, você não quer que as pessoas saibam o que você está fazendo. Então, eu marco como particular, como só eu posso ver esse evento. E as pessoas vão ver que eu estou livre ou ocupado. Ok? Essa é uma boa dica para a gente organizar a nossa agenda e resguardar a nossa privacidade também. Não é verdade? Valeu, galera. Daqui a pouco mais dicas. Tchau, tchau.